Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode criar um QR Code no Excel E você pode colocar, por exemplo, direcionando para o seu site, para a sua rede social, Instagram, Facebook, YouTube Para algum produto seu, cada vez mais Vemos até restaurantes, por exemplo, com cardápio em QR Code Então tem muitas funcionalidades Você pode salvar um arquivo no próprio Excel Transformar, por exemplo, em um PDF, em um A4 Imprimir que o QR Code, tanto no seu computador, no seu notebook, como impresso, em papel Vai funcionar perfeitamente Vem comigo para o vídeo Nós já estamos aqui na tela do Excel Deixei mais ou menos isso aqui pronto Aumentei um pouco a largura de algumas colunas e a altura de algumas linhas Que você também pode fazer junto comigo, caso você queira Deixei aqui separado para a gente fazer o site, o Instagram e o YouTube Para a gente ver como é que funciona Vamos clicar primeiramente aqui na guia de inserir Não tem muito segredo para inserir o QR Code Vou clicar aqui em inserir Tem aqui a parte de suplementos Vou clicar aqui em suplementos Tem aqui, obter suplementos Os suplementos não são nada mais nada menos que, digamos que, extensões Coisas que você adiciona no Excel para você poder utilizar E vamos clicar aqui em pesquisa Pesquisa, eu vou digitar QR Code Certo? QR Code Vou clicar aqui em pesquisar E olha o que o Excel já vai me mostrar Essa primeira opção aqui é o QR4 Office Você pode estar em inglês, em português Não tem necessidade de traduzir nem nada Vou clicar aqui ao lado em adicionar Vai aparecer essa janela que aguarde um momento Enfim, vamos clicar aqui na parte de continuar E você vai ver que no seu Excel já vai abrir essa janela Essa aba aqui no lado direito Agora aqui fica muito simples Nós precisamos apenas colocar algumas informações E configurar como que vai aparecer aqui o nosso QR Code Primeira informação que pede aqui é a URL Qual que é o endereço, o site que você quer colocar Enfim, aqui tem algumas opções quando você clica na seta O HTTP O HTTPS que é o mais comum Que são os sites com certificado de proteção e tudo mais Que é o que nós utilizamos aqui na ExpertCursos Então eu vou marcar o HTTPS E vou pegar aqui a nossa URL Já deixei aberto aqui o site da ExpertCursos Poderia pegar apenas essa parte aqui Sem o HTTPS que já tem lá Mas vamos pegar tudo só para mostrar Então selecionei Dei um CTRL C Vamos voltar aqui para o Excel E vou dar um CTRL V Certo? Eu colei Repare que aqui embaixo Você deve estar vendo aqui acima de mim Já mostra como vai estar aparecendo Aí ficou duplicado aqui o HTTPS E depois entra o site Talvez dê problema Então vamos apagar isso aqui Deixar apenas o HTTPS já está aqui ExpertCursos.com.br Você pode fazer algo similar aí com o seu site Mas aqui abaixo pede a cor Eu posso clicar nessa seta Colocar qualquer uma das cores Para o meu QR Code Vou deixar esse primeiro mesmo Na cor preta Aqui ao lado o background O fundo Que por padrão É utilizado na cor branca Não tem porque a gente reinventar a roda E aqui embaixo o tamanho Se eu clicar nessa seta Low, médio, alto Vamos deixar no médio Que depois a gente consegue manipular Essas informações E quando você desce Aqui embaixo tem o preview O que vai acontecer quando você criar Então aqui tem o tamanho A URL que você está redirecionando E como vai aparecer o seu QR Code E aí você pode clicar aqui em Insert Inserir Ou o que vai aparecer aqui Já uma imagem Clico com o botão esquerdo Posso arrastar Vou posicionar aqui Só para ficar bacana a nossa aula E aqui nas extremidades Aparecem vários ciclos Eu posso aumentar ou diminuir Eu vou colocar um tamanho Que eu acho Mais ou menos ideal Vou posicionar E pronto Acabei de criar um QR Code Vamos fazer aqui uma outra situação Dá para reforçar Isso que nós estamos fazendo E você conseguir de fato também Criar o seu QR Code Vamos pegar aqui o nosso Instagram Mas antes disso Eu peço que você está gostando do vídeo Se você conseguiu criar aqui O seu primeiro QR Code Deixa o curtir Para dar uma força para o canal Também se inscreve Porque aqui tem muito conteúdo bom De Excel De informática Entre outros programas Que nós trazemos aqui no canal Então vamos no site Pegar o do Instagram Já deixei o nosso Instagram Também aqui aberto Vou selecionar aqui Dei um CTRL C Vamos aqui novamente Vou colocar aqui a URL agora Já está o Instagram Vou tirar o HTTPS Dois pontos Barra a barra Vou deixar só Essa parte aqui Instagram Acho que já vai ficar bem válido Já vai aparecer aqui embaixo Como vai funcionar Se quiser deixar o www Também não tem problema Claro que depois que você fizer o QR Code Você pode pegar o seu próprio celular E testar Coloca a câmera Aponta a câmera Para o seu QR Code Vê se está abrindo corretamente Não vou conseguir mostrar essa parte no vídeo Mas você mesmo pode tirar a prova viva E testar No Instagram Vamos colocar uma outra coloração Por exemplo Digamos que um rosa Um pouco mais puxado Para as colorações do Instagram Talvez um rosa Um vermelho Enfim Já mudei a URL Vou clicar aqui em inserir Olha aqui como já coloquei Mais um QR Code É claro que aqui ficou um pouquinho menor Porque a gente manipulou os tamanhos do outro Porém eu posso simplesmente aqui Aumentar e colocar Exatamente o tamanho Que eu quiser Se você não quiser clicar no QR Code E manipular por aqui Você já altera o tamanho Cria um tamanho padrão Também é muito válido E só para fechar Essa nossa última aula Vamos pegar o link aqui Do nosso YouTube Para a gente criar um último aqui Ctrl C Vamos voltar no Excel Vou colar aqui o link do YouTube Ctrl V Perfeito Vamos deixar aqui Podemos até deixar o www Vai aparecer aqui Nesse formato Vamos tirar Deixar direto aqui No YouTube Vou alterar a cor Vamos colocar uma cor vermelha Uma cor aí do YouTube Vamos mudar o tamanho aqui Vamos colocar por exemplo Um tamanho maior Um pouquinho maior Vou clicar em inserir Repare que ele já veio Um pouquinho maior Praticamente quase do tamanho Do que nós havíamos ajustado Então é muito válido Você também fazer esse ajuste De tamanho Se você for ter vários QR Codes Tome cuidado Uma coisa muito importante Eu vou até fechar aqui Que a gente já criamos Os nossos três QR Codes Quando você cria muitos QR Codes aqui Se eu pegar o meu celular E for apontar a câmera Aqui na frente Às vezes ele pega Dois QR Codes E não fica legal Então muitas vezes Dá uma certa distância Coloca um mais em cima Um outro embaixo Talvez em folhas diferentes Não deixa muito próximo Assim como nós Inserimos aqui Que você pode às vezes Ter um problema na hora Quando você apontar a câmera Às vezes não reconhecer Por quê? Porque vai estar pegando Dois QR Codes Se você tem interesse Sinta que é pra você O link está aqui Pra você saber um pouco mais Conhecer sobre o que é O nosso treinamento Conta com certificado de conclusão Diversas videoaulas Material de apoio Temos certeza Que você vai gostar Muito obrigado pelo seu tempo E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.